Hello! Sexta-feira 13. Deve ser para aí umas 14 e pouco. Sem grandes pressas, vou a 89 km hora. Para chatear aqui o pessoal lá atrás, vou com 90 certinhos. Em Averroar estava um bocado para o pesado, por causa de fumo, incêndios florestais, desta vez fumo que de Ovar. As vezes anteriores era de Águeda, São João da Madeira. Parece que até à semelhança do que aconteceu com esses, também há um que ficou cortado, esteve cortado durante algum tempo. Só quero limpar isto para tirar a câmera para o outro lado. Mas julgo que agora já me podem ver bem. Agora estou eu aqui entalado, mas vou passar. Por volta das 4 horas, deve levantar o tempo. Levantar o tempo. Levantar o vento. De maneira que temos pela frente, para aí umas 2 horas nem tanto, de praia aceitável. O tempo até está bom. O tempo até está bom. Ah! Já vi melhor. Ah! Agora vai-me lá outra atrás, pá! Anda! E agora já andas tu também. Agora aqui para este lado. E agora já andas tu também. Hoje resolvi... É lá... Está um bocado aí num... Ainda melhor ali daquele lado. Muito legal. Como dizem no Brasil. Muito legal. Muito legal. Um ar condicionado ligado porque... Um... Aqui está mais fresco. 24 A.V. Passa a expressão. Passa a redundância, quer dizer. E... Ao mesmo tempo, não estando a unidade com a água. Ao nível... Da... Olha-me aqui a um lugar. Ao nível da areia... Será... Estarei mais protegido. Outro lugar. Estarei mais protegido de alguma areia que ande a voar. Já sei. Vou para a sombra. Como é que esteja grande sol? Mas... Vou para a sombra. É um lugar aqui e tudo. Está a ser ocupado. É claro. Ocupa-se um... Ocupa-se outro. E é já aqui. Nem preciso de ir para a sombra no outro lado. Fica já a sombra aqui. A sombra aqui. Vai já ficar a sombra aqui. Muito perto do passeio. Eu já não quero. Estacionar super bem. Mesmo encostadinho ao passeio. E as engraçadas das jantes é que sofrem.